Senhoras e senhores, vem aí a primeira porca leitora do mundo. Ela tem uma fome absurda por livros, principalmente por Para Sempre Meninão. Enquanto ela fica lendo aí, distrai a ela, Manny. Distrai a ela, Manny. Isso. Distrai a ela, Manny, que eu vou colher as paletas de peta que eu vou comer. Que nem asinhas de flango. Paleta de... Aqui, tô quase colhendo. Aaaaaaah. Lá o Manny, ó. O Manny tá segundo as intenções ali com você, ó. Se você marcar na fita, fita, você vai perder outra coisa. Não vai ser a paleta da peta. Por causa desse vacilo, você foi escolhido para ser a cobaia aqui do novo quadro do canal, que é o Sushi Exótico. Pode se servir, sou eu. Fita, fala pra mim. Fala o que você sente por mim. Yô, 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 yô. Obrigado.